Naquele aquecimentozinho de leve, Marco Aurélio já manda um mortal na maior facilidade. Meu amigo, se sou eu pra luta com ele aí, já tinha inventado uma desculpa pra ir embora depois desse mortal. Na mesma hora, eu que não é. Marco Aurélio já manda uma ginga, o cara não tá mais entendendo nada. Já se afastou só com a ginga, ele já se afastou. E aí Marco Aurélio já manda ali logo uma meia lua. Rapaz, mas olha só, o cara, olha a esquiva do cara, ele não se esquivou, ele pediu ajuda aos deuses. Tudo bem, nada. E tomou, de novo, a esquiva, me deu minha cuja. E aí nada, ele dá um chute também pra mostrar que ele não tá de brincadeira. Ele já viu que o cara tá vendo o bicho. Ele ó, vai mandar ele alguma coisa, o cara já, peraí, rapaz, vai devagar, peraí, vamos fazer o negócio devagar. O cara tá pensando, né? E aí toma ele uma lapada no meio da força. Uma lapada no meio da força. Tem um martelo, trocou o martelo no ar. O Marco Aurélio nem cansou. O problema maior que dói mais não é nem o golpe. É o seu oponente sair fazendo isso, aí você vê que o cara... Eu não faço isso nem descansado. Imagina depois de lutar, bicho.